Música 12 da tarde e 16 minutos, já vou acolher os nossos comentaristas políticos que estão comigo nesta aventura de fazer jornalismo sério, com credibilidade e que representa o nosso povo. Tássio Cruz, boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, boa tarde, Elieze, boa tarde aos amigos da O Dia TV. Elieze Rodrigues, seja bem-vindo também. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, Tássio Cruz, telespectadores, boa tarde a todos. Elieze, Tássio, quando nós adotamos essa nossa postura de estarmos mais do lado do povo, realmente surge sempre aquelas dúvidas se estaríamos fazendo o correto. Mas a resposta que a O Dia TV está recebendo nas ruas, de que a população se sente, de certa forma, representada e se sente próxima da O Dia TV, é o que nos motiva e nos confirma. Estamos no caminho certo, representando a nossa população que está sofrendo por falta de serviço público. Elieze? Com certeza, Lívio Galeno, essa é a nossa missão, nosso compromisso, que assumimos enquanto profissionais da comunicação, do jornalismo perante a sociedade. Nós temos que representar bem as demandas da população, ser uma voz, trazer para um embate público os problemas da cidade, o que tem nos desafiado muito nesta gestão atual. Uma gestão desastrosa, sem compromisso, uma gestão omissa em muitos aspectos e assim a população não pode ficar sem o devido respeito, sem a devida atenção. Já que a Prefeitura não se preocupa com as pessoas, nós aqui se preocupamos e vamos a todas as instâncias necessárias para fazer valer aquilo que é direito de todos. Tácio, eu fui abordado no supermercado porque realmente a população, quando me reconheceram, eles ficaram, se sentiram representados e querem reforçar essa questão das denúncias contra a falta de serviço público no estado do Piauí como um todo, particularmente em Teresina, que é onde está sediada o Dia TV. É muito importante, com certeza você também recebe e percebe esta adesão popular ao nosso jornalismo, o material que você produz tanto para o portal quanto para o jornal, não é isso, Tácio? É isso mesmo, Eliezer. A população encontra aqui no Dia TV o caminho para que possa fazer a sua denúncia, para que possa fazer a sua crítica. Ontem mesmo, saindo de casa, uma obra parada bem próximo à minha casa e conversando com os vizinhos, todos indignados com essa situação. E o nosso papel é esse, onde houver algo, onde houver uma injustiça, algo que precisa ser corrigido, esse é o papel da imprensa, é estar lá e mostrar, principalmente para o bem da população, para o bem do André, do Vale do Gavião, de todos os amigos que nos acompanham em casa, esse é o nosso papel máximo, estar sempre em função da população, mostrando que precisa ser corrigido em qualquer lugar onde esse problema esteja. Vamos ao quadro de hoje, porque o governador Wellington Dias comentou a desistência do senador Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, para disputar o governo do Estado em 2022. O petista também comentou como tem sido esta relação com o ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar o que disse o Wellington Dias. Manter com o senador Ciro Nogueira uma relação serena, uma relação correta, sempre, a vida inteira, e atuamos muitas vezes do mesmo lado, uma hora um no governo, outro na oposição. E eu quero acreditar que agora, nesse instante, com a posição que ele chegou de ministro-chefe da Casa Civil, o que todos nós, prefeitos, governador, setor público, setor privado, esperamos, é que tenhamos dele todo o apoio, toda a contribuição, para a gente ampliar a capacidade de investimento, de resposta, de entrega a um conjunto de ações, de projetos que são importantes para o Piauí. Na minha opinião, independente de partido, nós estamos buscando fazer em todo o Piauí. E aí, Tassio, sua análise, sua leitura sobre esta declaração de Wellington Dias. É, tivemos hoje, acompanhando a agenda do governador pela manhã, e ele sempre adota esse tom, né, Lívio, esse tom de buscar o diálogo, de buscar o entendimento. E a função do senador Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil é justamente essa, de buscar o consenso, o diálogo, principalmente entre o Palácio do Planalto e os governadores. Diálogo esse que possui um forte ruído desde o início do governo Jair Bolsonaro. E a saída de Ciro Nogueira, da corrida, para o Palácio do Icarnac, de certa forma, abre o caminho, né, abre mais espaço para que o candidato Rafael Fonteles, da base governista, e o governador falava também sobre essa situação, para que Rafael Fonteles possa percorrer ainda mais o Estado. O governador evitou falar em 2022, evitou falar em política, se concentrou especificamente nessa questão administrativa, mas o que a gente percebe de bastidor político é que a saída de Ciro Nogueira dessa corrida abre, claro, uma lacuna maior, porque o Ciro tem uma capilaridade muito maior pelo interior, tem um relacionamento muito mais intenso com os prefeitos do que tem o mais forte hoje da oposição, que é Silvio Mendes. Então, com isso, o governador não falou, mas claro que Rafael ganha espaço, ganha terreno com a saída de Ciro. E essa questão que ele falou administrativa e especial, também é importante destacar que o Ciro, com esse aceno para diálogo com os governadores, pode fazer esse papel não só com o Piauí, mas com outros Estados que hoje possuem relações estremecidas com o presidente Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira pode ser essa ponte, né, de um diálogo mais profícuo com o Palácio do Planalto. Não sei vocês, mas a impressão que eu tenho, e é claro, você de casa tem todo o direito de não ser co-religionário, não comprar as ideias ideológicas do governador Wellington Dias, mas Tácio e Eliezer, e a você que nos acompanha, a sensação que eu tenho é de que realmente o Wellington Dias é um político indo e voltando, porque ele fala do principal adversário político dele, que atualmente é Ciro Nogueira, com uma tranquilidade que parece que realmente não há nenhum tipo de situação mais chata entre os dois. Você consegue observar esta capacidade política de articulação de Wellington Dias, que sim, deve ser elogiada porque ele é um grande político. Isso esquecendo toda e qualquer ideologia político partidária. Estamos falando da pessoa de Wellington Dias, que atua muito fortemente no cenário político nacional, até internacional, e que é uma pessoa que sabe se articular, Eliezer. Com certeza, não é à toa que tem a marca de quatro eleições para o governo do Estado, ganhas em primeiro turno aqui no Piauí. O governador Wellington Dias é experiente, equilibrado, sempre adotou uma postura diplomática, estadista em suas relações políticas, até porque a gestão pública deve acontecer de forma integrada, se buscando união de forças para se resolver as demandas da população. O governador Wellington Dias é consciente que conflitos com o governo federal, que alimentar conflitos pessoais com quem quer que seja, só tende a desagregar, só tende a trazer prejuízos ou, pelo menos, barrar avanços para o Estado do Piauí. Investimentos federais, repasses federais passam pelos estados, passam pelos municípios, então, nada melhor do que a integração entre os chefes de poder em todos os níveis. O governador Wellington Dias consegue garantir esse trânsito, inclusive, no próprio governo federal, tem protagonizado articulações importantes como coordenador do Fórum Nacional de Governadores, presidente do consórcio de governadores da região nordeste, enfim, é uma postura que tende a trazer bons resultados para o Estado do Piauí. Veja que, em momentos de dificuldade de diálogo, o governador Wellington Dias se une com outros governadores do Brasil e tenta agendas com o próprio presidente Bolsonaro, com o STF, com ministros de Estado, porque é através do diálogo, da conversa, que as situações de conflito tendem a se resolver. Então, realmente, por mais que haja uma divergência partidária, ideológica, nesse momento, porque política é o momento, não é muito saudável, diante de uma pandemia, de uma crise econômica, se alimentar divergência com o ministro da Casa Civil. É importante respeitar o distanciamento político partidário, mas, na medida do possível, naquilo que for pauta administrativa, que haja um consenso, que haja uma cooperação de ambas as partes. Tá, foi justamente durante este evento na manhã de hoje que o governador Wellington Dias confirmou o desejo de buscar uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro. Isso, Lívia. Perguntado, perguntamos ao governador sobre os desdobramentos daquela reunião do Fórum de Governadores. Foram 24 governadores que estiveram no evento presencial e também remotamente. E o governador falava que já foi possível agendar reuniões com representantes da Câmara, também do Senado e também do Judiciário, do STF, porém, apenas um poder ainda não havia respondido os governadores hoje pela manhã, justamente a presidência da República, justamente o presidente Jair Bolsonaro. E o governador revelando que busca, junto ao ministro da Casa Civil, Círio, e também a outras articulações, esse diálogo. A palavra de ordem hoje dos governadores junto ao presidente da República é diálogo, é conseguir o mínimo de consenso ali, o mínimo de conversa para que se chegue a um ponto comum, para que se toque pautas que são comuns do Estado com a Federação. Nós vivemos, nos últimos anos, um cenário meio beligerante entre Estados e Presidência da República, especialmente agora nessa questão da inflação, do combustível, pessoas ligadas ao Bolsonaro colocando que a culpa seria dos Estados, os Estados dizendo que não, e esse cenário é ruim para a gestão pública. Então, os governadores buscando esse entendimento para que essa reunião ocorra, se não for com todos os governadores, pelo menos com um grupo de governadores, para que se faça essa discussão, para que se apazigue, para que se arrefeça os ânimos e consiga construir pautas comuns que o Estado brasileiro, os Estados estão, claro, inseridos na Federação e precisam desse diálogo com o Presidente da República também. Eliezer, se esse encontro acontecer, vai dizer muito sobre 2022 e, é claro, a gestão do Brasil até o final desse primeiro mandato de Jair Bolsonaro. Uma das estratégias do Presidente sempre foi, como disse o Tassio, atacar e culpar, responsabilizar governadores e prefeitos por conta de sérios problemas que foram criados em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Tem sido uma estratégia constante de Jair Bolsonaro reforçar esse discurso. Basta saber agora, se esse encontro acontecer, como vai ser essa resposta cara a cara aos governadores? É verdade. Há uma tentativa de transferência de culpa. Muitas vezes, os responsáveis se esquivam das responsabilidades, não querem assumir as consequências de situações mais conflituosas, como o preço dos combustíveis, do gás de cozinha, da energia elétrica, que acabam gerando uma cadeia de aumentos em outros produtos do comércio em geral. O fato é que, nesse momento, se puderem sentar à mesa, o Brasil, o país como um todo, só tem a ganhar. Eu acredito que existem saídas, se os ânimos estiverem mais equilibrados, se houver ali um clima de mútua cooperação, eu acredito que alternativas podem, sim, ser viabilizadas para se trazer um contexto mais favorável à população. A maioria da população, especialmente os mais pobres e vulneráveis, tem sofrido mais com as consequências da pandemia, da recessão econômica. Então, é um momento do governo olhar de uma forma mais atenciosa. Sabemos que a vacina, graças a Deus e ao esforço das autoridades, tem avançado, é um passo importante para a retomada das atividades econômicas. E, assim, é fundamental diálogo, conversa, consenso. Neste momento, o presidente da República poderia, pelo menos, se não agregar apoiadores, mas evitar a rejeição. Evitar a rejeição, nesse momento, já é um ponto que traz estabilidade ao país. Faz toda a diferença. Ouvimos um lado, também ouvimos o outro, porque o deputado estadual Marden Menezes, do PSDB, avalia para a gente a pré-candidatura anunciada por Silvio Mendes ao governo do Estado. Marden também fala para a gente sobre a gestão da Prefeitura Municipal de Teresina, sobre o doutor Pessoa, com fortes críticas. Vamos acompanhar. Marden é um dos homens mais íntegros da política do Piauí e já demonstrou por várias vezes que ele não tem nenhum tipo de ambição pessoal. Mas, no momento em que Teresina se sente desassistida, com uma gestão desorganizada, onde os serviços pioraram bastante, há um sentimento popular, um chamamento da própria população teresinense para que o doutor Silvio Mendes retorne à vida pública. Isso partiu, obviamente, do povo. Nós ouvimos as lideranças e nós estamos felizes com a sua decisão de colocar o seu nome à disposição nesse processo de construção de uma chapa da oposição. Silvio Mendes é fortíssimo. Se fizermos hoje aqui uma pesquisa em Teresina, não há dúvida de que é o nome mais bem avaliado, é o nome que a população teresinense quer, mas esse diálogo tem que ser construído também com a população do interior. Como nós estamos na oposição, eu, particularmente, tenho uma atuação em Teresina, mas tenho uma atuação no interior. E várias lideranças que estão na oposição da mesma forma. Mas nós temos hoje uma grande liderança que irá conduzir esse processo, e isso é inegável, que é a liderança do senador Ciro Nogueira. Então, com a liderança do senador Ciro Nogueira, e com a presença dessas forças políticas e desses nomes que têm grande aceitação popular, no momento em que há um sentimento de mudança no Piauí, eu diria que as oposições têm chances de apresentar à sociedade uma chapa fortíssima para vencer as eleições. Não sei vocês, mas eu fiquei, de certa forma, em alguns momentos perdido. Sabia que ele estava falando de Silvio Mendes, mas não sabia se ele estava defendendo, doutor Silvio, para o governo do estado ou para a prefeitura de Teresina, Eliezer? Bom, é que assim, Lívio, os políticos, de uma forma geral, têm feito avaliações negativas da gestão da prefeitura de Teresina. Se retirarmos aqueles que são integrantes da gestão atual, estão lá por alguma circunstância política, os outros que podem avaliar com mais independência vão trazer uma avaliação negativa. E sempre que podem, reforçam esse sentimento, porque é o que representa a população. Teresina está coberta por uma nuvem de decepção e arrependimento. As pessoas estão aí consternadas com uma gestão que não traz resultados. Então, realmente, as expectativas são muito ruins. É preciso haver, realmente, um choque de gestão muito forte para reverter esse quadro. Então, em algum momento, se compara a gestão municipal com gestão estadual, grupo que está à frente da prefeitura de Teresina, outros grupos que têm trabalhado para se fortalecer no Estado. Mas, assim, o deputado Barney Menezes é uma das figuras mais expressivas do campo de oposição a nível estadual. Historicamente, mantém um distanciamento em relação ao partido dos trabalhadores. Tem mantido esse discurso ao longo dos seus mandatos na Assembleia Legislativa. E, agora, se soma ao grupo do senador Ciro Nogueira, do ex-prefeito Silvio Mendes. E, se o doutor Silvio tem um admirador de carteirinha que veste a camisa e levanta a bandeira, esse admirador é o deputado Mar de Menezes, do PSDB, que, inclusive, já defendeu o seu nome para a disputa da prefeitura de Teresina no passado. Agora, como alternativa para a disputa estadual, ele reforça, sim, essa sua opinião de ter o doutor Silvio como alguém preparado, combativo para disputar, para encabeçar uma chapa de oposição aqui no Piauí. E o próprio Progressistas já assume essa possibilidade. O deputado Júlio anunciou aqui ontem, nós escutamos, uma agenda de visitas aos municípios do Piauí, doutor Silvio Mendes, deputado Iracima Portela, para, assim, manter esse contato com as lideranças, com a população e medir tudo em pesquisa. O nome que aparecer mais bem avaliado na preferência, nas intenções, tende a ser o cabeça da chapa da oposição. Nós aqui olhando para 2022, Tássio, mas os políticos, de certa forma, já revelando nas entrelinhas as suas articulações para 2024, como você tinha observado. E outro ponto também muito interessante que você falou no quadro de ontem, Tássio, foi justamente sobre essas críticas que estão ganhando mais corpo também na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Críticas à Prefeitura Municipal de Teresina. Isso mesmo, Lívio. Cresce o coro dos descontentes também na Assembleia Legislativa do Piauí. Nós já tivemos aqui, citamos aqui, três, quatro, cinco deputados que fazem duras críticas a essa gestão, inclusive audiências públicas sendo aprovadas para apurar problemas também de Teresina. Os deputados reclamando conosco, né? Nós somos deputados do Piauí, Teresina está no Piauí. Então, nós temos que cobrar por esses graves problemas que estamos encontrando nessa gestão. Mardem Menezes, em especial, vale ressaltar, o Eliezer falava tão bem, né? O Mardem sempre foi um entusiasta, sempre foi um aliado de primeiríssima hora do ex-prefeito Silvio Mendes, né? Defendeu até o final a sua pré-candidatura para a Prefeitura de Teresina no último ano. Então, reforça muito o argumento do PSDB para 2024. O Silvio já começa com essa pré-campanha pelo interior a se capilarizar também aqui na capital. Ele já é uma figura muito conhecida, foi prefeito por dois mandatos, né? Tem muita popularidade em Teresina. E nós precisamos entender também, o amigo telespectador, que nós estamos falando aí cerca de um quarto de todo o eleitorado do Piauí. Ou seja, Teresina parte como um centro crucial, o maior colégio e o crucial. Então, eu diria que, para nós observarmos, e o amigo telespectador observar no próximo ano, que nós teremos uma eleição para governo do Estado em Teresina e outra eleição para governo do Estado do interior. Essa votação em Teresina vai ser um tom muito importante para o que nós veremos em 2024. Ainda falando sobre oposição, o presidente do Diretório Estadual do Patriota, Major Diego Mello, revelou tendência de aproximação com o bloco oposicionista de olho em 2022. Ele não descarta aliança com progressistas. Estou conversando com o presidente do Patriota, com a oposição no Piauí, organizando a oposição para 2022. O doutor Silvio é um dos maiores nomes da oposição. Ele, tanto nas pesquisas apontam hitos, como é o sentimento do povo do Piauí. Um prefeito de duas gestões, com aprovação, na sua primeira gestão, de mais de 90%, reeleito com 73% dos votos, que em 2010 saiu para ser candidato a governador. E, conversando com ele, nós ficamos muito satisfeitos com o posicionamento dele, sempre muito coerente, muito honesto, sincero. E espero que a gente possa, logo mais, ter novidades para o povo do Piauí, com a oposição unida, com bons nomes, honestos como o doutor Silvio, para levar ao povo do Piauí esperança de mudança de verdade, de resgate de valores cristãos, de família, de uma gestão séria e honesta, como a que ele fez na prefeitura de Teresina. Caminho natural, Eliezer. Sim, para se manter um discurso, é importante trazer uma linha de coerência. O Major Diego Melo, como presidente do Patriota, tem defendido essa união das oposições. Aí vem aquela máxima na política. Oposição dividida, perde. Oposição unida, talvez ganhe. Então, é esse o sentimento, é essa a estratégia que deve ser adotada pelos líderes de oposição, fortalecer, de fato, esse grupo de partidos e mantê-los unidos. Nós sabemos que a base governista também é muito grande. Há uma disputa por espaços na própria base governista. E, assim, a oposição não pode se render ao fato de ser minoritária. É possível, por exemplo, você estimular na população um sentimento de mudança, como aconteceu ano passado aqui na cidade de Teresina. As pessoas, quando têm esse sentimento por ruptura, se preocupam mais em quem vão tirar do que em quem vão eleger de fato. É um sentimento muito forte e isso pode ser utilizado como estratégia na disputa pelo governo do Estado. Pregar o antipetismo, pregar o antigoverno para tentar estabelecer uma nova alternativa aqui no Estado do Piauí. Não sei vocês, mas o sentimento que eu tenho, Tássio, é de que está ganhando cada vez mais corpo este revanchismo entre o grupo de apoio a Jair Bolsonaro e partidos de esquerda. Pelo sentimento que eu tenho, vai ser realmente este o grupo que vai ser os grupos que vão se confrontar nas eleições de 2022 aqui na capital do Estado do Piauí. E, particularmente, Jair Bolsonaro, particularmente esquerda. Concordo, Lívio. O Major Diego talvez seja o bolsonarista de maior expressão hoje no Estado do Piauí. E, com isso, ele consegue mobilizar uma grande parcela dos apoiadores do presidente aqui no Estado. Então, é preciso destacar essa força também que existe, não só na capital, mas também pelo interior do Estado, do bolsonarismo, daqueles que apoiam o presidente da República. Nós não podemos esquecer que a eleição de 2022 também é uma eleição geral para presidente. Então, a votação para o presidente da República, provavelmente vai ser candidato à reeleição, interfere em certo nível aqui também na eleição estadual. Basta nós lembrarmos, por exemplo, o governador Elton Dias do seu primeiro mandato, quando teve ali ao seu lado o ex-presidente Lula, aquela onda de renovação que se instalou pelo país. E o governador Elton Dias conseguiu derrotar candidatos fortíssimos aqui do Estado. Então, é preciso destacar que esse elemento também entra em pauta. E, quando a gente fala de bolsonarismo, o Piauí foi o Estado que deu o maior percentual em todo o país ao candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Então, o Major Diego tem feito esse trabalho de aglutinação dos bolsonaristas e da oposição, que pode reverter, principalmente aqui na capital, um percentual mais alto de votação para o candidato da oposição, que, ao que tudo indica, pode ser Silvio Mendes ou Iracema Portela. Ou seja, vamos acompanhar essa união de oposições e esse voto útil, podemos dizer assim, dos bolsonaristas que pode ser dado à oposição. Eu achei interessante... Vai lá, Elianza. Interessante que esse sentimento de união das oposições tem sido bastante alimentado pelo Major Diego e o seu grupo. Se nós observarmos, alguns conservadores mais fisiológicos não têm uma empatia, uma afinidade ou identidade com o ministro Ciro Nogueira ou com a sua história. Acreditam até que ele tem alguns episódios que não correspondem à ideologia defendida. Mas, ainda assim, o Major Diego, como um líder destacado deste grupo, defende a união com o grupo do senador Ciro, respeita a capacidade política do senador e se declara já como alguém que adere a essa base de oposição, independentemente de outras situações, porque o objetivo maior desse grupo é vencer o atual governo. Mas eu acho muito interessante, aliás, uma coisa que você colocou, que realmente é o que nós percebemos no sentimento político brasileiro nos últimos tempos. Não se trabalha mais, parece que as campanhas não é mais para se eleger alguém, e sim para se tirar alguém ou se impedir que uma pessoa seja reconduzida ao poder. E isso é muito perigoso. Olha o que aconteceu aqui em Teresina. Nós estivemos aqui vivenciando 2020 com este sentimento de mudança, com este sentimento de quebra de hegemonia do PSDB no Palácio da Cidade. Está comprovado, a população não está satisfeita com seus dirigentes. E este sentimento é muito perigoso, Tasso. Tem que se pensar também, e é claro, principalmente em quem se vai eleger, porque, de certa forma, a partir de 2022, 2023, 1º de janeiro de 2023, quem vai estar assumindo o poder vai estar por mais quatro anos. E tirar vai ser difícil. Então, não nos foquemos apenas em quem vamos impedir e chegar no poder, mas, principalmente, em quem vamos colocar no poder, Tasso. É o voto de protesto, né, Liv? A gente acompanhou aqui em Teresina muito forte um voto de protesto muito intenso. Nós tivemos, por exemplo, em terceiro lugar na eleição, Jess Fosseca, que praticamente obteve uma figura desconhecida política e que obteve um voto de protesto muito grande, né? E o doutor Pessoa foi eleito principalmente pelo voto de protesto, aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o saudoso prefeito Firmino Filho. É preciso destacar que, ao protestar, o voto de protesto, ele precisa também trazer consigo o embasamento, ele precisa trazer o fundamento. Aquela pessoa que está entrando, ela precisa apresentar uma proposta real. Foi o que nós não vimos na campanha, propostas para a cidade, né? Nós não vimos do atual prefeito, doutor Pessoa, propostas para resolver de fato o problema da cidade. Nós vimos propostas vagas, vazias, que infelizmente não estão se concretizando por não ter conceito, por não ter conteúdo. E nós já sentimos dentro da campanha essa situação de que muitas pessoas mandariam na prefeitura, mas ninguém governaria. E o que nós estamos vendo agora, infelizmente, é isso. Uma prefeitura desgovernada. Eliezer, você vê riscos no voto de protesto? Sim, com certeza, Livio Galeno. Nós temos alguns episódios, até na política nacional, de nomes que alcançaram uma grande votação, mas por um voto considerado irracional. Com todo respeito aos eleitores que têm a sua liberdade, mas é um voto sem um critério técnico, sem uma avaliação do histórico do candidato. É um voto mais movido pela emoção, por um determinado sentimento, o que acaba ali comprometendo a gestão. É possível protestar de forma séria, de forma equilibrada, agregadora, e não simplesmente deturpar um processo eleitoral, deturpar o voto, que é a principal arma que o cidadão tem para expressar a sua vontade, para fazer valer ali os seus princípios, no que diz respeito a uma expectativa de governo, de sociedade. Enfim, vamos aprender a protestar com qualidade, medindo as consequências. É verdade, Elianza. Vamos para o nosso último assunto desta quinta-feira. Por que o deputado estadual e presidente do Solidariedade, aqui no estado do Piauí, Evaldo Gomes, comenta para a gente a possibilidade de saída da deputada federal Marina Santos do partido? Não fomos procurados pela deputada para dar essa informação que iria sair do partido. Toda vez que eu tenho conversado com a deputada, a deputada tem mostrado que quer continuar no partido. Ela teve uma conversa na semana passada e eu conversei com o presidente nacional do partido, o deputado Paulinho da Força, onde ela mencionou que o desejo e a vontade da mesma é continuar na solidariedade. E aqui eu não conversei com ela, mas na sexta-feira mesmo ela atendeu, fez atendimento de lideranças municipais dentro da sede do Solidariedade. Acho que a pessoa ideal para responder a vocês, a imprensa do Piauí, se vai ficar ou se vai sair, é a própria deputada. O partido teria outros nomes? Totalmente. Nós já fizemos várias filiações. Nós temos nomes aí muito bons, nomes como Arnaldo Ribeiro, que é jornalista amigo de vocês, se filiou em um ato dando garantia que vai disputar a eleição de deputado de pré-candidato, ele é pré-candidato a deputado federal pelo partido, da mesma forma que outros nomes, como Floro, Anamelca, e outros nomes que ainda pretendem se filiar. Nós temos aí, nesse exato momento, aguardando, nós estamos aguardando, todos os partidos aguardam, o resultado da reforma política. A reforma política vai dizer, o Senado agora está nas mãos do Senado, eles definir se vai ter a volta das coligações ou se vai continuar esse modelo que aí está. Eu acho que a partir da decisão, aí eu acho que as coisas vão clarear para todos os partidos. Eliezer, queria João Magalhães aqui no quadro de hoje para comentar este assunto, porque ele sempre defendeu de que tinha alguma coisa desequilibrada no relacionamento entre Evaldo Gomes e Marina Santos. Ele sempre questionou, quando tinha oportunidade, sempre questionou se estava tudo bem nesse relacionamento entre Marina Santos e o Solidariedade. Pelo que nós estamos percebendo, Eliezer, não está muito bem, não. Pois é, Lívio, realmente há tempos circulam informações que sinalizam aí um litígio da deputada Marina com o partido Solidariedade. Nada pessoal, mas por uma questão partidária mesmo. O estado do Piauí, ele vive uma situação bastante peculiar. Nós temos um governo estadual à esquerda e o governo federal à direita. Então, assim, é importante que os partidos, que as lideranças, em algum momento, se definam. Aqueles que, até certo ponto, tentavam estar alinhados com o governo do estado e o governo federal, vai chegar um momento que não vai dar mais. Vai ter que haver uma postura definitiva à esquerda ou à direita, governo do estado ou governo federal. Não vai dar para ter acesso às duas esferas, o apoio político, a base, enfim, para se capitalizar das duas frentes. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Progressistas. O Progressistas se definiu, está aliado ao governo federal. O PSD também, já trabalhamos aqui informações, de que haveria uma ruptura com o governo federal e aqui no estado permaneceria muito bem, aliado com o governador Elton Dias. Então, sim, a deputada Marina tem demonstrado realmente essa afinidade com o governo federal, enquanto Solidariedade aqui está na base, entreado com o governo do estado, o que pode realmente motivar a deputada a deixar o partido, procurar uma sigla que lhe represente melhor nesse alinhamento com o governo federal. Tá, a Suíla até que tentou mostrar que estava tudo bem. Foi durante uma entrevista ao vivo, aqui ao jornal Lodian News, que ela confirmou que era candidata à reeleição à deputada federal pelo Solidariedade. Mas, realmente, como dizia o Eliezer, não dá mais por muito tempo se manter esse jogo duplo, essa tentativa de estar lá e cá. Principalmente agora, faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, é hora de se definir. O governo federal, o governo estadual. É isso mesmo. Em política, né, Lívio? Existe uma máxima que é infalível. Quem não se define, acaba sendo definido pelos outros. Verdade. E, para mim, é o que acontece com a deputada Marina. Tem dificuldades para a sua reeleição em formatar uma chapa que lhe dê o quociente suficiente para que ela se eleja. Se nós lembrarmos a eleição da deputada Marina, o deputado Evaldo montou ali uma estratégia com solidariedade de outros candidatos e conseguiu fazer com que ela se elegesse. E agora, todo mundo com o fim das coligações de caneta na mão. E as contas que a deputada Marina tem feito parecem não ser muito simpáticas à chapa que está sendo formatada pelo Solidariedade. As informações de bastidores que a gente tem é que é forte a possibilidade dela se filiar ao PSL, migrar para o PSL, partido que sempre foi aliado do presidente Jair Bolsonaro e que quer a missão do PSL é fazer um deputado federal no Piauí. E pode ser a deputada Marina, já que o partido tem ampla estrutura de campanha, né? E aí ela, claro, seria uma candidata de oposição ao governador Wellington Dias, já que o PSL se alinha com o senador Silvio Nogueira. Vamos acompanhar, mas como eu disse, ela deve acabar sendo definido pelos outros, já que não se definiu entre governo e oposição. Uma mudança um pouco, de certa forma, radical, visto que Marina Santos sempre teve seu nome, sua trajetória política muito ligada a Evaldo Gomes, lembrando que ela também era do PTC partido do qual Evaldo fazia parte, migrou para o Solidariedade acompanhando esta tendência de proximidade e também tendência política construída, caminhos políticos construídos por Evaldo Gomes. Vai ser estranho não vê-los no mesmo palanque. Vou ligar para o João perguntar o que ele acha sobre isso. Que abraço, Férias dele. Tassi, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Até amanhã. Um abraço livre, um abraço, Eliezer, um abraço para o amigo telespectador que nos acompanha. Até amanhã. Eliezer, obrigado, boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, Lívio, Tassi e telespectadores. Até amanhã. Política do dia. Téu, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.